Na verdade, eu estava na dúvida se eu ia apresentar hoje ou se eu vou na quarta. Porque demorei muito para escolher como que eu vou apresentar. Primeiro porque o teorema de derrame é muito técnico, tem muitos detalhezinhos. Se eu fizer tudo, vai ficar muito chato e muito longo também. E eu também demorei muito porque também tem várias abordagens. Na verdade, esse foi mais fácil de escolher. Porque tem a forma que o Fulton faz, que é via topologia algébrica mesmo. Eu estava entre esse e a abordagem do Lee. E eu escolhi a do Lee porque eu já tinha lido até uma parte do livro do Lee. Então foi mais fácil, foi mais natural. Mas tem também o Warner, que ele faz via feixes. Mas aí é brutal. Eu li lá. Também é muito técnico. E aí, bom, eu decidi... Eu fiz isso ontem à noite, como que eu vou apresentar. Porque eu tinha que escolher o que eu ia apresentar, o que eu não vou apresentar. Vou passar algumas coisas. Então é a primeira... E também esses dias eu estava lendo um livro, que não é de matemática, mas é sobre matemática. Que o cara fala que... Ele cita lá... Tem uma citação de matemática, que eu acho que nem é famosa. Que ele fala que existem dois tipos de resultados em matemática. Os óbvios e os que são falsos. Então eu vou... Então eu vou tentar tornar esse... Esse teorema óbvio. Mas não sei se vou conseguir. Então eu dividi a apresentação em três partes. Aí, bom, a parte um. Eu acho que são... Aqui são as ideias principais. Pelo menos foi o que eu entendi do teorema. E dessa teoria. Eu vou colocar como motivações. Mas eu acho que essa parte aqui é a parte principal. Para entender. Aí nessa parte aqui vão ser só as ideias. Eu não vou dar nenhuma definição precisa. E também não vou enunciar nada precisamente. São só as ideias. E aí o que acontece... O que eu entendo, né? É que... Quando a gente está estudando... É... É... Análise e geometria... O que acontece é... Que a teoria que a gente estuda, ela... Às vezes funciona para quase todos os espaços. Menos os espaços estranhos. Que são os que têm buracos. Uma ideia, tipo... Quando o rotacional é zero. Então ele é conservativo. Isso não é verdade. Mas é quase verdade. Quando tem um buraco, não é. Então... É... Quando a gente vai estudar o teorema de Derrame... É... A gente vai estudar um pouco de... Homologia. E... Homologia. Aí, de certa forma, esse aqui... É... Vai estudar... Mais a parte geométrica... Desses buracos. E esse aqui mais a parte de cálculo. Análise. Por exemplo... A gente vai meio que detectar buracos definindo funções. Aqui a gente vai usar a parte de cálculo. E aqui vai ser a parte mais... Talvez topológica. É... Deixa eu ver aqui. E... A gente vai... É... Que é... De uma forma bem... É... De uma forma grossa, assim, né? É... Eles... Medem... Os mesmos... Buracos. E isso... É uma consequência do teorema de Derrame. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. A homologia vai... A gente vai fazer duas perguntas aqui. A primeira é... Como definir buracos? E... Como... Distinguir... Diferentes buracos. Diferentes tipos de buracos. Bom... Vou começar falando um pouco de homologia. É... Mas... Eu vou falar mais... Mais preciso depois. Isso aqui é só... É... Uma ideia. É... Por exemplo. Se a gente tem... É... Um espaço topológico aqui. Não precisa ter nenhuma estrutura diferenciável. É só... Aqui. E a gente tem aqui... E a gente tem aqui... Sei lá... Um... Um loop, né? Depois a gente vai definir direito o que seria isso. É... A gente... É... É uma coisa fechada, né? É... Essa curva, né? É o bordo de alguma coisa aqui. Mas, por exemplo, se esse espaço for... Um toro. E você está com... Com essa mesma curva. Um toro. Ela é fechada, mas ela não é bordo de nada. É... Aqui. X é o toro. É... E aí, meio que a gente pode usar isso como um teste... Para... É... Detectar buracos. Por exemplo... Se você tem uma... Um loop, uma curva fechada... Que não é bordo de nada... Então, você tem um buraco ali. Tá? É... É... Essa aí é uma ideia. É... Vou falar só um pouco mais... É... Menos... Desenho, assim. Um pouco mais... Um pouco melhor. A gente vai falar, na verdade, das cadeias. Cadeias... Aqui. E, bom... Por enquanto, a gente pode pensar só como se fosse uma... Uma aplicação aqui. Um espaço topológico. É... E aí... Bom... Tem aqui... Uma... Uma... Uma cadeia... Aqui. Uma... Duas cadeias. E... Uma... Três cadeias. E... E... Uma... Três cadeias. O bordo disso aqui são esses dois pontos. O bordo disso aqui é... Esse negócio aqui. E o bordo desse negócio aqui são... Essas faces aqui, assim, né? É... É... Então... É... A gente poderia definir... Grossamente, assim... Um buraco... Como eu tinha falado... Antes, né? Um buraco... É uma... 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 Cadeia... É... Que... É... Deixa eu ver se... Fechada... Que... Não... É borda de ninguém. Uma cadeia Que vai dizer Com bordo zero Beleza Bom, aí a gente sabe que o bordo É uma coisa que É É um operador que leva uma k cadeia Numa k menos 1 cadeia É um operador que age assim E assim por diante Ela vai pegar Uma k cadeia e levar numa k menos 1 cadeia E Bom, aí pra gente definir Esses buracos A gente vai pegar O quociente Exatamente É Eu vou definir isso tudo Com bastante precisão depois Mas é basicamente isso, né São as cadeias com bordo zero A gente quociente com É É As cadeias É Que é o bordo de alguém Tá Ah não, pera Vou entrar Agora sim São as cadeias que é o bordo de De uma K mais 1 cadeia A gente vai definir isso aqui Como h É H Isso aqui vai ser É O grupo de Da k-homologia Homologia O grupo Da k-homologia De x E bom E a gente vai definir O seguinte É O número De buracos É K-dimensionais De x Igual a dimensão Desse espaço É Um paralelo com isso É Esse aqui é o grupo Da k-homologia De x A gente É Vai falar um pouco Da k-homologia Que nesse caso aqui A gente estuda É Como eu tinha falado Os buracos Definindo aplicações Nesses espaços É Por exemplo É A gente tem É Uma função Com derivada Zero Então é f Constante Isso é falso Mas é quase verdade Porque por exemplo É Pega aqui Aqui Uma função assim Desse tipo aqui Ela Tem derivada nula Em todos os pontos Não sei o que é Mas não é constante E isso se deve Ao buraco Que tem ali na origem E a gente viu Outros exemplos Também A gente conhece Um milhão de exemplos Em outros espaços Por exemplo O que eu tinha falado Que é você pegar O rotacional De um campo C zero Vai ser que O f Gradiente de alguém Falso Sei lá O exemplo clássico Mas Ou também A gente pode pegar O divergente De f É zero Então É o f É o rotacional De alguém Também é falso Mas isso tudo A gente pode Servir como um teste Que é o seguinte A gente pega Por exemplo Nesse caso aqui Uma f Com derivada constante Com derivada zero Mas que não seja constante Então a gente Pensa que aí Vai ter Algum buraco No domínio Mas aí Claro Esses testes aqui Parecem todos diferentes Mas a gente já viu Que a gente Aqui a gente vai usar As formas diferenciais No caso Aqui As funções Os campos vetoriais Que são funções Mas Está aqui Os campos vetoriais A gente vai Usar aqui As formas E essas derivadas aqui O gradiente O rotacional Divergente Isso tudo aqui Se unifica com A derivada exterior Foi assim Nesse sentido aqui Que eu disse Que a homologia Mais Topológica E essa aqui Talvez mais Cálculo Diferencial É Tá E bom Aí Com 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 a linguagem De formas aqui Isso aqui Meio que vai se traduzir Como Se pega uma K forma Uma K forma Com derivada Exterior nula Então É É Uma forma Fechada Então aqui Uma forma exata Sei lá Existe Uma K menos 1 forma Tal que Isso aqui é falso Não É Mas a gente vai Usar isso como teste E vai É E a gente vai definir Com essa intuição Que a gente tem Com esses conceitos É Deixa eu passar aqui Aqui seria Buraco Né Isso aqui Vocês vão entender Né Uma É Uma K forma Com Derivada Zero Se não É Derivada De mais Ninguém E aqui A derivada A gente também Sabe Que a gente Pega Uma K forma E leva Numa K mais 1 Forma A gente pega Aqui Formas A gente pega Derivada Dois formas Uma aplicação linear No caso aqui Ou seja Aqui são tudo Espaços vetoriais Três formas Beleza É Então A gente vai definir Agora o O O grupo Das K Comologias De X A gente vai ser mais preciso Depois Mas Vai ser A mesma coisa Quando a gente fez com as K cadeias A gente vai pegar aqui O quociente É Das Formas fechadas Com as formas Exatas A gente vai denotar sim O grupo Da K Comologia 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 De X Na verdade É um espaço vetorial Mas Todo mundo Chama de grupo É E Bom Aí a pergunta Que Comparando aqui A gente Pergunta o seguinte É natural Perguntar se a dimensão Desse espaço vetorial É igual O número de buracos K Dimensionais Em X E Aí que entra o teorema de Derham Que vai dizer que Esses dois espaços São isomorfos A gente vai ver Com calma Depois Mas É Isso aqui vai pegar A cadeia Vai levar em um Um ômega Qual é a integral Integral nula Em ômega Acho É isso Sim Ah tá Na verdade Tem que pegar Os homomorfismos H Tá É Isso aqui é só uma 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 ideia Mas Eu entendi o que você falou É Eu vou ser mais preciso agora Realmente não vai ser exatamente esse O isomorfismo Que eu vou Que eu vou definir Que eu vou É Mas Ok Tá Porque na verdade Vai ser A gente vai pegar Acho que vai ser isso Os homomorfismos Os homomorfismos Ah, seria isso Eu não De HKX Não, porque Em R É isso Ok Bom Essa aqui Pra mim É a parte Que 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 eu gostei Que o resto É muita É Tem que definir Muita coisa E que Não tem muito como Escapar de algumas Coisas É Parte 2 Eu teria que falar aqui De homologia singular Vamos lá É É Vou apagar aqui Mas Assim Pra mim Essencialmente O teorema É esse Aí agora A gente vai definir Bem essas coisas E a gente tem que Aí a gente tem que Provar ele Que tem algumas Algumas coisinhas Aí Mas É isso Bom Aí Pra Pra falar mais Rigorosamente Essas coisas Tem que definir Umas coisas Que é É É É meio chato Homologia É Mas Pensando aqui Já pensei antes Se tinha como escapar E assim Isso aqui já é uma coisa Eu já vou Passar um monte de coisa E eu peguei as coisas Que dá Que não tem como Não falar Tá É Aí Bom A primeira delas Pelo menos Da onde eu li Que é o Li É a abordagem Que ele usa Que Bom A primeira coisa É E também não é difícil É só é Só é Técnico É Você pega aqui P mais um ponto Em RN Eles são Assim Independente Independente É Quando Não estão contidos Em um subespaço Afim É P menos um Dimensional Oi É Começou em zero É E Bom É Tem que definir isso Para falar dos Simplexos É É É Deixa eu só ver se precisa Definir mais alguma coisa Eu acho que não Você pega esses V zero Até vp Afim Independentes Então te define O p simplex Que é Assim V zero Vp São As É As As combinações Convexas Aqui Ti Vi Com i de zero Até p É Esse ti aqui É um número entre zero e um E a soma dos ti Igual 1 É Tá Eles tem que ser Afim Independentes Aí É Beleza Aí Bom Esse p simplex Tem dimensão p É Esses v zero As vp São São os vértices Do simplex É Agora a gente tem que definir O que são as faces A gente pega um Um simplex Cujas vértices É Com vértices Com vértices Nesse conjunto aqui É Uma face E também tem A Face Do bordo Que é um Que é um É Uma face P Menos um Dimensional Dimensional Face Do bordo Tá É Beleza E Bom Simplexo Mais importante É o Simplexo Canônico Que é Denotado assim É zero É um É p De Que são os vetores Da base Canônico Então Só para fazer Aqui um Um desenho É simples Mas É Ah É É zero Igual a zero Seria aqui Mais zero Ou delta zero Aí aqui Delta 1 Delta 2 Esse É Esse aqui É o 2 Simplexo E o 3 Simplexo Vai ser Uma coisa Assim É o 3 Simplexo Canônico Tá Aí agora a gente Com isso a gente define É É É O Simplexo Singular A gente pega aqui Pode ser qualquer É A gente pega um espaço topológico Aqui Já tinha mencionado Não precisa Inicialmente De nenhuma estrutura Diferenciada Tem um espaço topológico É Um P Simplexo É Singular Em M Essa Unificação Contínua Que vai pegar um P Simplexo E vai levar em M Tá E bom Aqui a gente vai ter Um grupo Gerado Por Todos os Os Simplexos Singulares Ele vai ser Abeliano E tal É Que É Vai se chamar É O grupo Das cadeias singulares O grupo Das cadeias singulares Cadeias singulares Em Em M Se eu Anotar Assim É O grupo Gerado Por todos Os P Simplexos É Todos Singulares Em M É Então E os elementos Desse grupo É uma Cadeia Singular Né Beleza E aí Só tem Mais um Detalhezinho Pra Falar Sobre Outras Coisas Que é Tem um Caso Específico Que é Quando Você pega Aqui um Convexo Então É Se pegar Qualquer É W0 W0 Até WP Em 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 Existe Uma Única Transformação Afim É T Que vai É De RP Em RM Tal Que T De I É Igual A WI Pra Todo I Né E A 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 Isso Aqui É Quando Você Restringe Aqui O A Complexo A 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 que a gente vai ter que usar... Beleza. Vou apagar aqui também. Bom, a gente tem que definir aqui a aplicação I-faz no P-simplexo como sendo essa aplicação aqui que vai no P-1-simplexo, no P-simplexo, onde f e p é zero, se omite o iésimo vetor canônico, ou seja, ele pega o... O E1 vai pegar o EI-1 e vai levar em EI-1, mas aí quando chega no EI, ele vai para o EI mais 1. E aí ele vai pegar o P-1 e vai no EP. Ok. E agora a gente define o bordo de um P-simplexo singular. Vamos lá. É... É uma p cadeia... definida por... É... Esse é um somatório de... menos 1 elevado a I... f e... f e p... para zero... até p. Então só fazendo aqui um desenho para explicar isso, né? São coisas... São umas definições... meio chatas assim, mas o desenho explica as coisas, né? Você tem... Por exemplo, se pegar um... 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 dois simplex aqui. então... A gente vai ter a aplicação EFACE, né? aqui. Vai pegar aqui um... isso aqui, ó... E aí você tem, bom, fiz aqui, F1, 2, aqui é o F0, 2, F2, 2, e aqui a gente tem a cadeia singular, aqui vai ter um M, bom, isso aqui a gente pode fazer assim, beleza, aqui tem uns, mais um, menos um, mais um, é, e, bom, a gente tem também que o, esse operador bordo singular, né, que vai pegar uma p cadeia elevando uma p-1 cadeia, é, né, isso aqui vai satisfazer isso aqui, e eu acho que isso é o, ah, aqui só pra definir também, pra, né, uma, uma p-1 cadeia singular, é um, é um ciclo, se o bordo da cadeia é zero, e um bordo, se C é o bordo de alguém, né, acho que aqui é mais um, mais um cadeia, tá, então, aí aqui a gente vai definir o seguinte, os conjuntos ZP, que são as, é, que são os ciclos, são as cadeias que são ciclos, são os P-ciclos singulares, M, e aqui a gente vai definir o BP, que são os P-bordos singulares, em M, e a gente vai pegar aqui o quociente, é, é, ZP, o BP, mas é que, bom, né, aqui faço V, que é BP, BP, que a gente pode escrever assim, E esse aqui É chamado de Grupo De homologia O P é homologia Singular Em N Ok, essa aqui Foi só A gente vai falar um pouco mais Mas Agora a gente vai falar da Comologia Se você tiver Um É que Singular Palavetizado de uma maneira Diferente Não É Você está querendo dizer Essa O quociente, é isso? Porque esse quociente Imagina, você Paradevisou De uma maneira Paradevisou de outra maneira É o mesmo triângulo Um espaço Só que São Coisas diferentes Até agora Não tem Uma equivalência Sim, sim Deixa eu pensar se eu faço isso Bom, eu acho que eu vou falar sobre isso Daqui a pouco Eu vou falar um pouco mais De homologia Singular Só Deixa eu só pensar aqui Esse aqui é o Sim, sim Mas deixa eu só pensar Nisso que você falou É porque eu tenho medo também De ter pulado Demais Mas tudo bem Eu espero falar sobre isso É Parte 3 Bom, isso aqui é mais fácil assim Porque a gente tem Sei lá Os aparatos Das formas diferenciais Então acho que aqui Eu posso até Já definir diretamente Como a gente fez antes Assim A gente pega Uma variedade diferenciável Iniciável P P Aqui assim Natural Então Te defini Os EPM São as P Formas Fechadas E o PPM As É Formas exatas E a gente define aqui O grupo Da Da P Comologia De RAM É o Quociente Aqui Claro Toda forma Exata É Fechada A gente sabe Então a gente pega aqui Só o ZP Sobre BP Né Isso aqui É o É o Grupo Grupo Da Homologia De 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 RAM De RAM Em X E Em M Bom É Aqui também A gente tem Nesse contexto Aqui a gente tem As formas Por exemplo Teorema de Stokes Para cadeias A gente pega aqui uma A gente pega uma variedade A gente pega C Uma P cadeia Singular W É o ômega Uma Uma P-1 Forma Em M Então A gente tem Isso aqui É A gente vai Usar isso aqui De certa forma De certa forma E agora A gente vai definir Eu estou pensando nisso que você falou Bom, vamos ver É A gente pegou só Contínuos É Eu acho que eu pulei coisa Mas Vamos ver Sim Não, mas tem Não, eu lembro que eu li sobre isso Mas Agora eu não lembro como é que Foi para reverter isso Vou pensar Eu acho que daqui a pouco Eu lembro Que bom Ele vai definir esse conjunto aqui Como Usamos Morfismos De HPMR É É E aí Bom É A gente vai definir aqui Isso aqui seria Uma transformação linear Que é uma Modificação de HP 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 MR Da seguinte forma A gente vai pegar aqui É Um ômega Em HP M E C Aqui tem que ser Em HPM Vai ser exatamente Integral Deixa eu pegar aqui Onde 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 Esse C Aqui É É É É É um T-ciclo Qual que é Representando Essa classe Aqui De homologia É Bom Vou pensar nisso Que você falou Daqui a pouco É Tá É E Bom Eu vou só enunciar o teorema de Derram E falar algumas coisas sobre a demonstração E assim Para demonstrar vou ter que falar sobre algumas coisas Mas É Vou enunciar aqui Ah Eu acho que eu não coloquei É É Nesse caso Nesse caso sim É Essa L É Chamada de Homomorfismo De Derram E aí Bom Teorema Teorema De Derram Se M É Uma Variedade Diferenciável Hiper Natural Então O homomorfismo de Derram É Na verdade Um isomorfismo E aí Bom É A prova que eu vi No Lee É Ele faz em seis etapas Mas Antes de eu falar sobre a prova É Tem que fazer só algumas definições Para facilitar É Que é o seguinte Definições É Um Uma variedade Diferenciável M É Uma Variedade De Derram Se O Humomorfismo De Derram É Um É Um É Um 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 Aí Bom Aí A ideia É provar Que Toda Variedade Diferenciável É Uma Variedade De Derram É Dois Uma cobertura Aberta De uma variedade Diferenciável M É uma Cobertura De Derram É É A gente pega aqui uma UI Aqui São Os conjuntos que cobram A variedade Secada UI É De Han E E Qualquer interseção UI1 UIK É Derram Não Não precisa ser numerável A gente pega aqui É Ah não Pera Cobertura Precisa ser Ser Numerável Cobertura Aberta E numerável É É Precisa ser numerável A gente vai usar na demonstração É Três É Uma cobertura Uma cobertura Uma cobertura De derramo Uma cobertura De derramo Uma cobertura De derramo Que é Uma base Para a Topologia De M É Chamada Uma base De derramo É Ok Com essas definições aqui Eu vou mostrar aqui O Passo a passo Da demonstração É É A primeira coisa Que a gente teria que provar É o seguinte É As duas primeiras coisas Na verdade São coisas que não são Não são difíceis Mas Requer uns conceitos Assim É Que São os conceitos Que envolvem Muitos conceitos Então eu teria que definir Muita coisa É É É o seguinte Aí você pega ME Uma Coleção É É Numerável CM É uma coleção Numerável De Vou colocar aqui VR Variedades De derramo Então Então A união É Uma Validade De derramo Tá A gente teria que provar Isso aqui A união Tem que ser De junta É É É Sim Sim Mas só isso A única hipótese É Coleção Numerável De junta Tá Dois É Todo Convexo Aberto É É De RN É Uma Validade De derramo Essas Duas Coisas Não são Não são Difíceis De provar A terceira Coisa Que é a Coisa Mais Difícil De provar Que é o que o Lee Chama de Coração Da demonstração Que É o que a gente Vai fazer É o seguinte M Tem Uma Cobertura De derramo Finita Então M É uma variedade De derramo Essa aqui É a parte Principal Da prova Tem que mostrar Isso Aí Bom Eu vou só Colocar os outros Os outros Itens Aqui é o 4 É Isso É M Tem uma base De derramo Então M Variedade De derramo Essa aqui Também não é muito Difícil Tem que usar O item 3 É É Acho que Algumas vezes O 5 E o 6 São São muito Fáceis É Primeiro Aqui Todo conjunto Aberto Todo aberto R1 Bom Isso aqui é Muito fácil Porque Você pega um Aberto Você vai ter Uma Base De bolas Abertas A bola Aberta É Convexa É É E aí Ela vai ter Uma base De derramo Então Pelo item 4 É Toda aberta De Rn É VR 6 É uma Variedade De derramo E o 6 É só Concluir Que Seria Toda Variedade Diferenciável É derramo É Uma variedade De derramo Essa também é muito fácil Pela própria definição Da variedade Quando você usa Você tem como definir Usando cartas Locais E aí você define Um atlas E tal Você tem uma É Você tem uma base Que é Diffelmorf É um Diffelmorfismo É Com os abertos De Rn Então Isso aqui também é Diretamente É Então Aqui O A ideia aqui Seria provar O item 3 Aí aqui a gente tem que falar De umas coisas É Tem que falar de sequências De Meyer Vetores Meyer Vetores É Lema dos 5 É A gente tem que definir Algumas coisas É E eu também tenho que Pensar Sobre as Da forma que eu Defini as Cacadeias É Mas beleza É É É Bom Enfim Eu Só preparei isso Para hoje Eu não Não preparei Eu Eu até Entendi Mas eu queria Ficar mais preparado Para Para provar Esse 3 E é claro Eu simplifiquei Muitas ideias Porque É Realmente Bem As coisas São bem técnicas Eu Acho que Eu pulei Coisa demais Pensando aqui Mas Eu acho que Aquela primeira Parte que eu fiz É mais A ideia Então É Eu posso Provar Esse item 3 Na próxima aula E também Outra coisa Se vocês também Sentirem que faltou alguma coisa Para entender o teorema em si Ah é Não sei Então É porque ele deve ter É Ele deve ter Usado um vocabulário Mais Assim Mas no fundo É a mesma coisa Não sei Eu dei uma olhada No Fulton Só E vi que era parecido Assim Mas eu O John Lee Estava com as coisas Que eu já Entendia bem E o Warner Bom É isso Que eu tinha Para falar Ele usou feixes Ele usou Teria dos feixes Ele usou feixes RPrime Teor A CIDADE NO BRASIL